Fala aí meus lindos, tudo bem com vocês? Manos, é o seguinte, estamos aqui no GTA Online Faz tempo, hein? Faz tempo demais! Seguinte, estou com o meu maninho Hugo, Hugo LS Se você não conhece, eu vou deixar o canal ali na descrição, dá uma moralzinha pro maninho E mano, vou fazer uma corridinha aqui no PC Todo dia tá no PC, eu nunca joguei no PC, só roleplay Mas, vamos tentar aqui jogar no teclado Uma corridinha level um ásia Vambora ver o que vai dar, talvez dê bom, talvez não dê Qualquer coisa a gente pula pra outra corrida, ok? Bora, Hugão, é difícil essa corrida? Pra caramba, level ásia Bora ver então, é de moto? É, de bate Mas eu vou de akuma O criador fala pra ir de bate, o cara vai com o outro Ah, o criador fala pra ir de bate, como é que agora vai? Pera aí Meu Deus Já era E aí, Hugão, tem que ir pra onde? Vambora Só seguir reto Só seguir reto? Mano, quanto tempo que eu não jogo isso aqui? É pra cima? Não, não, pera aí Ah, é pra subir aqui Nossa, tem que subir aí, mano? Nem ferrando Como é que empina? Control Uh, você empinar no teclado Então, a moleque Ah, morri Ah, mano Morri Já vimos que vai ser complicado isso aqui, né? Ô, mantinha, qual era o modo GTA pra gente poder roubar, véi? Às vezes Mano, é impossível subir nisso aí, Hugo Pode fazer uma coisa? Ah Era pra ser moto GTA porque era pra subir a pé Ah, mentira Filha da mãe Vambora quitar a chama de novo Fou com a bate-rosa em homenagem ao meu amigo Lipão, mano Agora, hein, mano? Agora é pra valer, véi Bora lá, mano Bora lá Sem matar, hein? Sem matar o amiguinho, hein? É, eu te digo isso pra você Sem matar o amiguinho, hein, mano? Ah, não, não, ferrando Tem que subir de moto Ah, não, mentira, mentira Era de moto mesmo, mano? Nem ferrando, sério? Vai me matar, safado No controle é bem mais fácil Consegui! Ai, tô quase, tô quase Ai, voltei Nossa, muito ruim jogar de teclado, véi Meu Deus do céu Valeu, Hugo Não consegue, né? Eita, noz Olha, olha, ele foi, ele foi Não consegue, né, Moisés Ah, meu Deus do céu A Priscila mandou ativar o R de rapidão O P de profissa E o L de limpão Foi eu Não dá certo, não, mano Isso aí não dá certo, não Ah, mano Tinha que ter uma pedra aqui, véi Meu Deus do céu Quase que eu te ajudei, pô Ô, eu te vou em der Vamos deixar essa moto aqui Vamos tentar tropeçar nela Vai Deu certo Ah, moleque Eu só caiu Ai, eu caí ainda Quase Nossa, muito bom Ai, eu tirava uma pirueta muito louca aqui, mano Ô, mas esse joga é muito divertido Olha que safado Eu pulei Tá morto Vai, vai Passei Qual é o gão? Tô aqui em cima, igual Que nervoso Que nervoso que dá isso aqui, mano Não dá pra controlar no teclado direitinho, não, véi Tu caiu Mano Mano Mano, é surreal Uhul Tirei o mortal Ai Tirei o mortal Ai, muito bom, mano Levanta a moto aí, Hugo Na moral Não me chama aí que você vai errar isso aqui, véi Errou De novo Meu Deus, Igor Passei reto Errou Olha isso, véi Não é possível Não é possível, mano Olha isso, véi É que não é nonalógico, mano Mano, na moral Tá dando nervoso, véi Vai, vai Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? É Mano, o que que tem que fazer aqui em cima, véi? Tem que empinar quando eu for subir Segura o contra quando eu for subir Meu Deus, tô ferrado Só vai, filho Vira Ai Eu fui cuspido Toma, otário Tô aqui em cima Vai Otário Valeu, Hugão Na raça, fi Hugo, você não é nem Mano Mano Valeu, Hugão Passei Mano Mano Esse aqui no teclado, mano É um terror, galera Agora eu quero ver Você vai passar Eu não passei, não Nossa Tem uma parte aqui que, meu Deus, hein É Essa daí Não caiu, miserável Desisto Desisto Arregou Arreguei mesmo Arreguei mesmo Corrida mais fácil, fi Agora, mais fácil No PC eu não sei jogar bomba não, rapaz Mano Como é que controla no PC, véi? Tem que voar Acertei tudo aqui, mano Tô mandando a metade aqui, ó Aprendi com o Lipão Gamer Mano, é muito difícil jogar no PC, véi Ó, a metade Ó, a metade, ó Ó, a metade, ó Ó, a metade Ó, a metade Cadê tu, cuzão? Mano, tem um elevador aqui, véi Tchau pra você Mano, eu não sei o que eu tô fazendo nesse jogo, véi Meu Deus Meu Deus, não Eu tô ganhando Chegar em você Não vai nada, fi Chegando Eu gostaria que eu não solta essa bomba, mano Eu não sei apertar o botão do teclado Apertei e errei sem querer Ficou um barulho estranho Eu tô olhando pra trás Errei no final Nem ferrando, mano Final Ai, eu sou um Lipão da vida mesmo, mano Nossa, eu fiz igual Lipão, mano Errei no final da corrida Igão Segudão Igão Segudão Igão Segudão